Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Portal Angels. Meu desejo é que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite, cheia de paz e alegria e que os anjos iluminem seus caminhos. Neste vídeo vamos fazer a oração aos três arcanjos para receber proteção, cura e boas notícias. A oração aos três arcanjos, São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, é destinada para pedir auxílio, cura, proteção e boas notícias. Ela pode ser feita sempre que sentir necessidade de limpeza espiritual e abertura de caminhos. São Miguel é o arcanjo da justiça e do arrependimento, combate as energias negativas e abre caminhos. Rafael foi enviado por Deus para executar todos os tipos de cura para o corpo e o espírito. E o arcanjo Gabriel, por sua vez, é considerado o anunciador da palavra de Deus. Tem a responsabilidade de trazer justiça, verdade, amor incondicional e fraternidade. Neste momento, sente-se de maneira confortável e faça respirações profundas. Sinta a energia dos três arcanjos envolvendo o seu corpo e faça a oração com fé e gratidão. Querido arcanjo Miguel, príncipe guardião e guerreiro, me defenda e me proteja com sua espada, não permita que nenhum mal me atinja. Proteja-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livra-me de pessoas negativas. Querido arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que seus raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guarde meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expanda sua beleza curativa em meu lar, meus familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Arcanjo Rafael, transforme a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a sua luz. Amado arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência, arcanjo da anunciação traga todos os dias mensagens boas e otimistas. Faça com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubram, à minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade. Arcanjos de Deus, venham em meu auxílio. Arcanjos do Senhor, venham em meu socorro. Assim seja. Amém.